Essa outra estação aqui é que é a estação do... Essa aqui que é a Bonifácio, né? Bonifácio é de trem, vai lá pra Goianás. E essa aqui qual é a estação? Patriarca. Ah, essa aqui é a estação Patriarca, né? Voltei novamente, pessoal. Bonifácio é pra lá. Estamos continuando aqui novamente onde nós estávamos. Ah, aqui é a Patriarca. É do metrô também, estação do metrô. Estação Patriarca. Então... Continuamos novamente aqui o vídeo na... Na Rádio Aulente. Já melhorou um pouco aqui, né? Aqui melhorou mais o trânsito, tá vendo? Nossa consulta é oito horas? Oito e meia. Oito e meia. Não, tá bom. É sete e meia agora, né? Gastei meia hora pra rodar dez quilômetros ali. Agora melhorou um pouco. Mas é pouco tempo também, porque ali tem um lugarzinho que embanana também. Oito e meia. Agora essa próxima estação aí é a Vila Matilde, né? Depois é carrão, depois... Depois é penha. Depois é penha. Ainda é Guilherme com esperança, né? É. Até que tá bom aqui hoje, hein Guilherme? Porque aqui é sempre embananado pra passar na... Até na estação do metrô ali. Olha como é que tá bom. Essa é a estação Vila Matilde, né? É. Nada. É... Guilherme na esperança. Qual? Guilherme na esperança, né? É. Ah, eu não conheço nada de estação, hein. Não ando de metrô. Como é que eu vou conhecer isso aqui? É. É uma menina desta, né? Mas aqui tá bom demais hoje. Olha. E tem um pardalzinho também que se passar ele muda, entendeu? O bichinho não é fraco não. É cinquenta quilômetros por hora, né? E tem um pardalzinho, né? A rádio Aura é bem entupida, né? É. A rádio Aura é sempre bem entupida, né? Olha o metrozão passando aí, ó. Valente, você tá bravo demais, Valente. Você tá com medo do carro? Valente, não tem medo não. Carro demais, a via é muito estreita. Ainda tem mais essa zona aí que ninguém pode andar, né? Aí fica todo mundo numa mão só. Fica aí. Todo mundo numa mão só, aí vai fazendo isso aí. O trânsito aumenta demais. Olha lá o metrozão aí, amiga, olha aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a Vila Matilde. É, aqui é a Vila Matilde. Estação do metrô Vila Matilde. Vamos plantar essas arvezinhas aqui na beirada da via sem cuidar. Olha como é que está abandonado ali. Vamos lá. Vamos lá. Metrô Vila Matilde. Vamos lá. 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 É que nem os cabas do Norte falam. Vai acunhando, acunhando. Vai todo mundo só indo para frente e a coisa vai a pé entrando, afunilando lá. Olha como é que fica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Até pegou um treco desse pneu. Tchau. 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 É, também vai pegar para o sentido marginal, né? Vai pegar, para ir pegar a marginal Tietê lá, para quem vai lá para o centro da cidade, por outro lado, né? Eu vou para a direita aí, você vai pegar a Aricanduva ali em cima, aí você vai para pegar a marginal, pegar a 381 que é a Fernandquia, pegar a Dutra, pegar a Iturcena, sentido Rio de Janeiro ou sentido centro de São Paulo. Então, estou do lado aí, BR-116 aqui, Fernandquia também. E você que sabe para onde você quer ir. É isso aí, pessoal, eu vou dar uma desligadinha para o vídeo não ficar muito comprido, e depois eu continuo, novamente, continuando na área de Auleste, sentido centro, tá bom? Já, já eu faço outra tomada para vocês verem aqui, o vídeo fica muito comprido, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço!